Abertura 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 Lembra de mim A gente sempre se casava no mar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão afragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui, vou voltar demais Lembra de mim A gente sempre se casava no mar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão afragados e exaustos de amar Lembra de mim 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 Lembra de mim